Música Mordilha, 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 mordil Você não bebe? Não. Você não fuma? Não. Você não agasta? Não. Sabe por que? Você pra beber, onde que mexe tá? Eu posso beber uma maeta. Você pra beber, onde que mexe tá? Cê é pra fumar, onde que me agitar? Cê é pra rastrear, onde que me agitar? Toma, toma, toma Peter, você não sabe dançar Você não sabe dançar Você não sabe dançar Vamos ainda ver Peter, você não sabe dançar Você não sabe dançar Você não sabe dançar Vamos ainda ver Tirei a canestra Tirei essa bala Até no quilamba Tirei, vamos dançar xe Tirei a canastra Tirei Tirei a sabala Tirei Até no quilamba Tirei, vamos dançar xe Eu quando tô no bota, sou me da vontade de dançar toa Eu quando tô na festa, minha papi, meu mesmo é só dançar toa Tiro mal aquele toque da emboa Tiro mal aquele toque da escorta Tiro mal aquele toque da emboa Quando vira, todo mundo tá Ai mordilha, 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 ai Eu vou tomar Agora o papi